Música Gente, meu nome é Ivan Torres A minha história é assim Eu comecei a trabalhar desde os 15 anos em pizzaria Me apaixonei pela culinária brasileira Pizzarias E hoje eu vou contar um pouco mais das pizzas que nós estamos fazendo aqui Essa daqui é uma boa da tortilhas Chefe da Vileão Eu vou montar uma pizza de peruana hoje pra nós Música 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 Peruana, meu nome é Ivan Torres Chefe pizzaiolo da pizzaria Nova Vitória Telefone para contato é 951558645 O endereço O endereço é Rua Carneiro Ribeiro, número 8, Santo André, São Paulo Valeu Música 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 Música